Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver novos smartphones da ASUS, inclusive um que surpreendeu muita gente por causa do armazenamento interno e outros destaques. E para quem ainda não sabe, quem não acompanhou o Hoje no Tecmundo durante essa semana, nós estamos gravando essa imagem, a imagem de apresentação do vídeo, com a câmera do LG G4 e ela está em resolução 4K, para você curtir em uma plataforma compatível e também em um aparelho compatível. Dito isso, fica ligado que é hora de ficar atualizado. A ASUS apresentou oficialmente o Zenfone 2 e surpreendeu todo mundo com uma versão do aparelho que tem 256 GB de armazenamento interno. O ASUS Zenfone 2 Deluxe Special Edition tem processador de 2,5 GHz, 4 GB de RAM, tela LCD IPS Full HD de 5,5 polegadas e câmeras de 13 e 5 megapixels. O preço dessa versão do Zenfone 2 não foi revelado. A ASUS apresentou ao todo 5 modelos do Zenfone 2. O Laser é a versão intermediária e custa R$ 899. O Selfie tem especificações um pouco melhores que o Laser e a câmera frontal de 13 megapixels. Ele custa a partir de R$ 1.299. O Zenfone 2 convencional, vamos chamar assim, pode ter 2 ou 4 GB de RAM e memória interna de 16, 32 ou 64 GB e expansível. Os preços dele vão de R$ 1.299 até R$ 1.499. E tem ainda o Deluxe, que fica entre o convencional e o Deluxe Special Edition, com 128 GB de armazenamento não expansível. O preço dele é de R$ 1.999. Agora a gente vai falar sobre comércio de smartphones pelo mundo. Uma pesquisa mostra que as vendas do iPhone subiram, enquanto as vendas da Samsung caíram. Essa pesquisa é do Instituto Gartner. No segundo trimestre de 2015, as vendas de iPhone cresceram 36% em relação ao mesmo período do ano passado. A Samsung ainda se mantém no topo do ranking, mas teve uma queda de 5,3% na comercialização dos modelos dela. O assunto agora é Google. A empresa decidiu finalmente diminuir o número de aplicativos obrigatórios nos aparelhos que usam o Android. A partir de agora, Google Play Games, Google Play Livros, Google Play Banca e Google Plus são opcionais. Ou seja, as fabricantes não precisam mais incluir esses apps obrigatoriamente nas suas versões do Android. O Samsung Galaxy Note 5, por exemplo, já vai chegar sem o Google Plus instalado. Mas quem usa eles não vai ter problema nenhum. É só baixar da loja de apps. O assunto agora é games. E dá só uma olhada em um tiro inesperado que um jogador brasileiro de Counter-Strike conseguiu em um campeonato internacional. O time brasileiro Luminosity Gaming está competindo em um torneio internacional na Alemanha. O jogador Fallen dá um tiro de AWP do nada, sem mira e no meio de uma bomba de fumaça. Presta atenção. O tiro acertou em cheio um adversário e deixou os narradores do evento impressionados. Agora a gente vai mostrar umas fotos sensacionais de um teste aerodinâmico que a NASA fez em 1985 com um modelo do caça F-18. A NASA tem um túnel de água que serve para verificar a aerodinâmica de jatos de alta velocidade. Essas imagens foram registradas há 30 anos e mostram um teste desse. O teste é feito em um modelo em escala 1,48. A NASA bombeou água e corante nesse modelo. Com as cores, fica fácil observar o padrão aerodinâmico desse caça. E essa última foto é do mesmo procedimento, porém feito nos anos 1970 com um Concorde. A gente vai encerrar esse Hoje no Tecmundo com duas notícias curiosas para dizer o mínimo. E a primeira vem da China. Segundo o site Trending in China, empresas de internet estão empregando mulheres a fim de criar um ambiente de trabalho agradável para os programadores. Elas compram café da manhã para eles, conversam, disputam partidas de ping-pong, entre outras atribuições. Um gerente de recursos humanos, que foi consultado pelo site, afirma que essas líderes de torcida, vamos chamar assim, são necessárias porque a maioria desses empregados são homens com dificuldades de socialização. E a segunda notícia vem dela, a nossa querida Rússia. Lá estão promovendo um concurso para ver as melhores selfies. Mas a rede VK tem mais de 70 milhões de usuários e quer premiar a melhor selfie com um morto. É isso mesmo, o competidor tem que invadir um velório e tirar uma selfie com um defunto. A melhor foto fatura uma quantia equivalente a 250 reais. E não é só isso, a pessoa tem que estar sorrindo na selfie. Claro, não o morto, o competidor. Mas os homens da lei não curtiram muito essa peripécia e já estão investigando o que pode ser feito legalmente contra esse concurso. E isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Clica no link da postagem no Facebook ou então nos links da descrição do vídeo para saber mais detalhes, mais informações de tudo o que a gente mostrou aqui hoje. Aproveita, curte a página Tecmundo no Facebook e se inscreve no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, deixe aquele seu joinha camarada e compartilha com quem você quiser. A gente lembra que durante essa semana a imagem de apresentação do Hoje no Tecmundo foi gravada com a câmera do LG G4 em resolução 4K para você curtir numa plataforma compatível e também num aparelho compatível. A gente volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá! Não basta ser belo, é preciso ter qualidade. O LG G4 reúne essas duas características e entre as versões disponíveis no Brasil, uma delas conta com acabamento em couro legítimo, feito de forma artesanal.